DJ, Fabinho Souza, Fabinho Souza, de Itajaí SC, você pode até copiar, mas igual, jamais. Me coleciona virgindade, pega a visão da viagem, pega a visão da viagem, vai quicando a vontade. Vai quicando a vontade, vai quicando a vontade, vai quicando a vontade, vai quicando a vontade. Cuda, estão aqui presentes, a 22 convida, mais que é o trem, mais que é o trem, colecionado de novinha. Ela fica jogando na cara e pra nós ela desce, 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 fica batendo forte na pica. Vai pegando o ar de 15, vai na treta, vai na base. Vai pegando o ar de 15, vai na treta, vai na base. Vai quicando a vontade, vai descendo a vontade. Vai quicando a vontade. Tô na favela, atividade entre os tempos e os tempos. DJ, Fabinho Souza, Fabinho Souza, de Itajaí SC, você pode até copiar. Mas igual? Jamais! Fica de quadro e vem jantando por favela Um bailão quinta é nóis Um bailão quinta é nóis Um bailão quinta é nóis Fabinho Souza Fabinho Souza De Itajaí SC Todos dizem que é o diabo Mas não sabe de nada inocente Fabinho Souza Fica que ela tá carente O GW tá cantando e sei que ela tá carente Ela tá com a xerequinha Delicadamente abre as perna na piroca Delicadamente Ela tá com a xerequinha Delicadamente Armas perna na piroca Essa é a conduta Consente belo Essa é a conduta Quem é puta, quem é puta, quem é puta chupa Quem é piranha certa Quem é puta chupa Quem é piranha certa Quem é puta chupa Que que ela é No momento tenho compromisso Infelizmente eu tô culpado DJ Fabinho Souza Fabinho Souza De Itajaí SC Sempre na humildade Mas no talento É que os moleque tá foda Os cachorro maluco Virou comentário Pode chamar de vagabundo Ideordinário Pode chamar de vagabundo Ideordinário Que eu tô comendo, né? Tô comendo, é? Tô comendo mulher pra caralho Tô comendo, né? Tô comendo, é? Tô comendo mulher pra caralho Tô comendo, né? Tô comendo, é? Tô comendo, é?